Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Se você não me conhece, meu nome é Gabriel Almeida, sou corretor de imóveis, especialista em casas em condomínio fechado aqui na cidade de Indaiatuba. E hoje eu estou num condomínio, gente, que está ficando a coisa mais linda. Um condomínio chamado London Park, aqui na região de Itaici, fiação subterrânea. Olha só a vista que a gente tem aqui, a gente está rodeado de mata, tem esse contato com a natureza, estamos bem localizados. Para você que precisa de facilidade para pegar a rodovia, é esse condomínio aqui. Como referência, temos ali na frente o condomínio Piemonte, então o London Park está bem na frente do Piemonte. Aqui a gente gasta exatos 2, 3 minutos para chegar aí nas principais rodovias, para você ir para São Paulo, para você ir para a capital, ou seja, para o interior. Então, facilidade total. E um raio de mil metros, a gente já tem área comercial, com padaria, poço de combustível, farmácia, supermercado, tudo o que você precisa aí para o dia a dia. E hoje eu vim mostrar essa belíssima propriedade. Uma casa linda, gente, um acabamento de primeiríssima qualidade. Aqui temos 300 metros de terreno, 192 de construção, são 3 suítes, e não poderia faltar um belo de um escritório privativo aqui no começo, desse acesso. Inclusive, ele tem um acesso privativo aqui para o banheiro também. Bom, deixa o meu convite, dá aquele like nesse vídeo, me ajuda aí a crescer o canal, e se inscreve se você não é inscrito. Vamos lá, vamos conhecer essa casa. Olha que lindo que fica essa fachada, gente. Um belo de um coqueiro, temos aqui várias plantas, né, decorando esse paisagismo da entrada. Ali temos um acesso pela lavanderia, depois eu vou mostrar para vocês. Mas eu quero começar mostrando aqui esse acesso principal da área social. Porque olha só que bacana, aqui a gente tem um pé direito alto, tá? Todos os ambientes já estão preparados para aclimatizar. Você tem ali, ó, ponto para você instalar seu lugar condicionado, uma sala ampla e clara, tá? Pode ver, ó, eu vou dar um tour aqui, ó, de um outro ângulo para vocês verem como a sala ficou bem clarinha. Olha que bacana. E aqui desse lado, olha só que legal, ficou posicionado o escritório. Então você tem um escritório com essas janelas, com vista para a rua. E aqui, ó, nesse outro lado, você tem aqui o banheiro de apoio. Olha que lindo que ficou. Teoricamente ficou praticamente uma suíte, né? Porque como esse escritório é grande, caso você opte em converter em uma mini suíte, tá? Ou um quarto de hóspedes, você também tem essa opção. Atende super bem. A casa tem todo um conceito integrado. Então aqui, a famosa cozinha gourmet. Olha que lindo que ficou isso daqui, gente. Você tem essa cozinha maravilhosa. Toda decorada, com planejados, iluminação em LED. Que ficou um espetáculo. Você tem essa ilha. Olha só que ilha linda que ficou aqui. Um acabamento muito bom. Um belo de um espaço aqui. Uma geladeira side by side. Olha só desse ângulo. Para vocês verem como ficou bacana. Essa integração. De sala de estar, cozinha. E, atrás de mim aqui, ó. Área gourmet. Lindo, gente. Projeto sensacional. Desse lado aqui, ó. A gente tem a lavanderia. Que é o outro acesso que eu mencionei para vocês. Para quem vem ali da garagem. Tá vendo, ó. Olha que espetáculo que ficou. E, ó. Na nossa frente, temos essa vista incrível. Praticamente, ó. Essa parede toda em vidro. Tendo a opção aí de você jogar as folhas para um lado ou para o outro. Tá? De acordo com o seu dia a dia. Com o uso. E essa piscina maravilhosa com cascada. Eu geralmente deixo para o final. Mas essa casa é tão incrível. E é tão integrada. Que não tem como a gente deixar para o final, né. Então, eu já quis mostrar logo de cara para vocês. Ó. Aqui, só para vocês entenderem. Nós temos um banheiro completo. Com ducha. Para atender essa área externa. Olha só. De um outro ângulo. Olha que lindo que ficou essa piscina. Uma casa super moderna. Uma casa com acabamento de primeiríssima qualidade. Aqui dá para você ver o tamanho e a largura dessas portas, ó. Olha só. Olha só como corre bem, gente. Olha isso. Enorme esses vidros. Olha isso. Que bacana. E o bacana é isso daqui, ó. Também, ó. Quando a gente vai para a área íntima do imóvel. Você tem essas três áreas de vidros. Deixando esse corredor bem claro. Muita entrada de luz natural. E essas duas suítes principais aqui. Essas duas suítes do início, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Elas têm área privativa. Então, ó. Essa você tem esse acesso para essa área de luz. A outra também. E o corredor tem luz, iluminação natural vindo das paredes. Que ali é do lado de fora, né? Da área externa. Então, a casa ficou sensacional, gente. Olha isso. Dá só uma olhada no acabamento da casa. Que lindo que ficou. Essa marcenaria. Ó. Tudo com nicho, tá? Todos os banheiros possuem esse nicho. E olha só de modo ângulo. Outro para ar-condicionado aqui em cima. A casa ficou um espetáculo. E o condomínio não tem nem o que falar. Esse condomínio vai valorizar demais, gente. Aproveita que está no começo agora, tá? Deixei mais detalhes na descrição desse vídeo. O preço pode ser alterado, tá? Sujeito a alteração. Mas aproveita. Porque depois que esse condomínio estiver mais formado. Vai ficar muito valorizado aqui. Os preços vão dar uma inflada. Então, aproveita a oportunidade, hein? Olha só. Que lindo. Olha que bacana que ficou. Espetáculo essa casa. Casa linda, gente. Casa maravilhosa. E aqui nós temos, ó. Olha só que bacana. A Suite Master. O projeto é para fazer um closet nessa área aqui, tá? Depois, atrás de mim, ó. Você tem esse outro espaço para colocar a sua cama aqui. Uma saída para a área de lazer, tá? Todas as persianas aqui são persianas automatizadas. Então, você controla tudo no controle remoto. E aqui você tem uma outra área para você fazer um outro escritório, caso você precise de dois escritórios, né? Ou uma penteadeira. Enfim, você usa da forma que for mais conveniente aí para o seu dia a dia. E aqui nós temos o banheiro de apoio da Suite Master. Olha que lindo. Olha o padrão de acabamento. Casa sensacional, gente. E casa maravilhosa. Eu vou até sair por aqui, ó. Vou sair aqui da Suite Master. Filmar mais uma vez para vocês verem que lindo que ficou o projeto dessa casa. Olha que fantástico essa integração aqui, ó. Gormei, cozinha. Essa ilha ficou um espetáculo, hein? Um espetáculo essa ilha, ó. Espaço para a torre quente. Cristaleira aqui. Olha que linda essa cristaleira. Gente, que projeto maravilhoso, tá? E deixo o meu convite para você aqui que vai conhecer essa belíssima propriedade. Faz o seguinte, entra em contato comigo, tá? Meu telefone está aí no canto superior direito da tela. Só você me chamar, a gente agenda uma visita e eu te passo todas as informações. Pensou em imóveis? Já sabe, né? Gabriel Almeida. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!